Apareceste afinal, torturando este ser que te adora, volta O canto é a expressão de quem aprendeu a superar todo tipo de dificuldade sorrindo Nem os 80 anos da Dona Maria fazem com que ela deixe de aproveitar o melhor da vida Existem pessoas que na nossa faixa etária acham que já morreram para o mundo E não é assim, porque inclusive a oportunidade que nós temos de viver para nós Porque mais cedo, na nossa mocidade, nós vivemos para as pessoas, para as famílias Não significa que a gente não viva mais para elas, mas que a gente priorize a nossa vida Que nós façamos aquilo que a gente gosta, porque fazer o que a gente gosta é importante, é fundamental No lançamento da campanha de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa Elas vieram dizer que querem viver com liberdade No evento liderado pela Defensoria Pública do Maranhão A ideia é alertar para os números ainda alarmantes de violações praticadas contra os idosos Foram registrados de janeiro a agosto de 2015 905 casos de violência contra a pessoa idosa 146 casos de negligência registrados em São Luís E 3.820 atendimentos relacionados à violência contra a pessoa idosa Realizados pela Defensoria Pública do Estado A violência ainda está dentro de casa Infelizmente, a família ainda é um grande agressor dessa população Que está muito carente de direitos Uma realidade que afeta todo o país Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Em um ano, o número de casos de violência contra a pessoa idosa Cresceu 16% no país Segundo esse mesmo levantamento Em 76,48% das violações Acontecem dentro da casa das vítimas E 51,55% dos casos Os próprios filhos são os principais suspeitos das agressões Com o Estatuto do Idoso, quando ele diz no artigo 3º Que o idoso é de responsabilidade da família Aí a gente vê a questão do trabalho educativo Para que a família se conscientize e trate o idoso Como realmente ele merece com todos os seus direitos Para a Defensoria, estatísticas que não podem ser esquecidas Os nossos técnicos são especializados E os defensores também Para atenderem essas pessoas nessa situação de violência Nós temos competência técnica para esse atendimento